Música já vai começar, basta palma, venha cantar A magia em todo lugar, seu coração no ritmo vai pulsar Dance, dance, dance sem parar, dance até você cansar Essa festa mágica é pra você e pra mim Sinta energia, espalhe alegria Essa festa mágica é pra você e pra mim Sinta energia, espalhe alegria Essa festa mágica é pra você e pra mim Sinta energia, espalhe alegria